O endereço informado é justamente este, Rua das Orquídeas, Parque Oeste Industrial. A pessoa que aparece no vídeo havia acabado de ser presa e estava prestando um depoimento. O seu Cori é citado como pai. Seu Cori, o senhor conhece aquele homem? Não. O que está citado no documento, no vídeo, não. Nunca viu? Nunca vi. Ele disse que o senhor é o pai dele? Não é meu filho. Meu filho se chama Rodolfo da Marcene Silva, mas a foto não se identifica com a do falso que está sendo identificado. O que acontece? O filho do seu Cori teve o documento clonado. E este homem, que aparece nas imagens, ele usa esse documento e comete crimes usando o nome do Rodolfo, que a gente vai conhecer agora. Rodolfo da Marcene. É você? Sim, sou eu. Mas não parece com aquele que está no vídeo? Não, não. Tenho 26 anos, tenho 1,65m. O falso Rodolfo tem 1,85m. Rodolfo, a gente vê aqui que tem muitos documentos, uma história longa, né? Vamos sentar então para a gente conversar melhor, para você explicar o que está acontecendo. Ok, tudo bem. São vários documentos, inclusive mandados de prisão expedidos em nome do Rodolfo. Como é que foi essa história? Você era considerado foragido da justiça? Sim, sim, estava sendo foragido. Inclusive, eles não chegaram a mandar nem um ofício para mim, não, na residência da casa dos meus pais. E eu fiquei sabendo através da internet, né? Tive a curiosidade de buscar os meus dados e por incrível que pareça, quando eu verifico, já tem duas pessoas utilizando o meu nome. Duas pessoas? Todas as duas cometeram crimes? Sim, sim, todas as duas. Uma foi presa, como sou réu primário, foi preso e foi solto. O outro ficou preso durante oito meses. Aí, por bom comportamento, né? Foi cumprir o regime semiaberto. E daí ele fugiu. Quer dizer, esse mandado de prisão que ficou em aberto durante esse período, você não podia nem sair de casa direito, nem? Como é que era a sua vida sabendo que poderia ser preso a qualquer momento sem ter cometido crime algum? Aproveito todas as minhas documentações, não perdi nenhum documento, né? Aproveito todos os meus documentos, que eu sou o Rodolfo da Marcene Silva, inclusive o autor que foi preso, né? Mal tem um ensino fundamental, né? Inclusive, eu já tinha ensino médio completo, né? Servi o exército, fiz todos os meus procedimentos como cidadão e tô aí. Complicado. Tive que ficar aí praticamente um mês escondido sem poder sair de casa. Quando você saía, via uma blitz da polícia, qual era a sua reação? A reação é tipo assim, de pedir pra Deus pra não acontecer nada, né? Porque se a ordem da justiça lá, da juíza, foi o quê? Capturar o Rodolfo e prender ele, levar ele pra CPP. Nem ir até a delegacia registrar uma queixa você podia? Jamais. É capaz de eles chegarem lá, me identificar como Rodolfo e me prender na hora. E agora? O mandado de prisão foi revogado? Você conseguiu através de advogados? Gastou muito, né? Além de tudo isso, tá tendo um prejuízo financeiro muito grande. Sim, sim. Consegui revogar o mandado de prisão. Porém, agora a juíza determinou pra confrontar o exame do criminoso com o meu. Inclusive já tem um ano, né? E até hoje isso não resolveu nada. Quer dizer, você já esteve lá, já apresentou, já fez esse exame. Mas o outro rapaz que se passa por você está foragido, né? Ele é fugitivo do sistema carcerário? Sim, sim. Ele nem sabe quem é ele, né? Verdadeiro. Porque pelo jeito aí ele pode passar por várias pessoas, né? E aí o crime prevalece. E como é que é pra você saber de tudo isso? Saber que pra justiça você é um criminoso? A gente fica meio chateado, né? Porque não é fácil, não. É mostrar sempre que a gente... que o bem sempre prevalece, mas às vezes as coisas não são bem assim, não. Não são difíceis. A justiça é falha.